Um incêndio que deflagrou ao início da tarde este domingo, na Doureca, uma fábrica de componentes para automóveis na zona industrial de Formariz, em Paredes de Cora, mobilizou cerca de uma centena de operacionais. O incêndio neste momento está confinado a uma parte dos armazéns de produto acabado, produto à base de plásticos e alguns matais de acabamento, e daí esta especificidade, este incêndio, de uma indústria inserida na diretiva Cveso 3. Daí também temos já aqui para apoio ao Teatro de Operações um corredor de descontaminação dos operacionais e pedimos também reforço e apoio aos nossos camaradas de Braga para nos sustentar também aqui nesta operação. No local marcaram presença bombeiros de várias corporações, piquetes da EDP e a GNR. Neste momento o combate é suportado com 23 veículos 71 operacionais, temos também três piquetes da EDP aqui, temos o Serviço Municipal de Proteção Civil e também a GNR com duas patrulhas. Não há danos a registrar, de maior a não ser a afetação desta própria fábrica, não há vítimas a registrar os trabalhos deste momento decorre, o incêndio mantém-se ativo e teremos ainda aqui algumas horas de trabalho. Contudo, eu refiro que o pior deste incêndio já passou. A existência de material inflamável dificultou o combate a este incêndio. As causas estão ainda por apurar. A existência de plenда para as? A existência de plenда para as? A existência de plenда para as? Obrigado.